Como é que tu vai falar das pessoas o que elas teriam que fazer? A gente tem ideia de por que eu estou falando aqui é o sácio. E essa é a ideia que eu tinha no meu documento. Aí já o leu no livro, no início, esse livro Ação e Ação, ele se desenvolve, ele nos três anos, onde Hilário e André Luiz, dois aprendizes, andou para lá e ficam acompanhando os trabalhos e estudando. E estudando exatamente essa lei. Lei, causa e efeito. Então vocês vejam, André Luiz e o colega dele, que segundo André Luiz e o Hilário, que era o perguntinha, era perguntada tudo. Eles ficaram três anos, no mínimo, para eu vir ali nessa mansão, estudando essa lei de causa dele. Então vocês vejam que é uma lei, é um assunto, assim, difícil, complexo. E quem comanda essa mansão, que seria uma espécie de colônia final, que se situa em regiões inferiores, e o trabalho deles é recolher espíritos em sofrimento, digamos assim, dar um banho e preparar para vir para cá. É recolher espíritos em sofrimento, preparar, cuidar, dar treinamento, e depois encaminhar para alguns colônia, e coisas assim, que vão fizer uma figura de reencarnação. E o mentor, o líder, o chefe, o Paulo Afonso, dessa mansão, chama-se cruzo, certo? E na entrada, no pleão, no livro, lá no começo, ele faz uma oração. E, imagina, o presidente da mansão, com a gente, ele diz, meu Deus, é um espírito puro, para nós, para nós ser puro, nós achamos que já em seguida. E ele faz uma oração, tão verdadeira, que André Luiz, e lá ele se surpreende, com o continuo da oração. Um lembre-se que foi o David Ricardo, que disse assim, mas essa é a oração de um devidor, e essa é a oração de um grande devidor, de um espírito com muitos débitos, com débitos profundos. E eles ficavam com aquela angústia, como de alguém, que não fosse, faz uma oração com esse conteúdo. E aí, quem anda? Eu digo, pai, eu tenho chance. Eu tenho chance. E já deu para perceber no livro, que Jesus, aquele que está pronto, não está por aqui. Aquele que vai assumir postos, de direção, de trabalho, seja onde for, é aquele que resolve se melhorar, verdadeiramente. Se reconhece devedor, e abraça as oportunidades que o pai dá. Isso eu já peguei de início, com o meu poemão cruzo. E em citação também, não igual, se não pior, Silas, que seria o vice-presidente, seria o pérsio, da mansão. os dois. Então, não vou mais nada mais, para não deixar que se escondem o vídeo dele. Para nós começar, então, o tema, eu vou falar, é grande, mas é a letra 50, porque senão não enxerga. Então, eu tenho que pegar o óculos. Mas, vamos começar a se situar, nesse tema, lei, causa e efeito, eu vou falar para vocês, alguns toques, que a gente ouve, quando está falando sobre esse conteúdo. Por exemplo, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de cara, lei de correspondência, vamos pegando o conteúdo, os blocos, e eu vou propor mais extenso. Lei de proporção, lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de consequência, quando os nomes nos remetem a esse, lei de causa e efeito. E como isso é uma verdade, assim como é uma verdade, a reencarnação, e eu quero já situá-lo, seja na questão pessoal aqui, que o homem, o que é que fala sobre a reencarnação. E é uma coisa que me enuncia, desde muito tempo, desde que comecei a estudar aqui, faz 10 anos, comecei quando, o meu querido mestre Carlos, que era o que eu precisava mesmo, militar, que a gente tem que ter uma fé raciocinada, e eu não conseguia entender o que significava essa fé raciocinada. Antes que eu comecei a estudar a doutrina espírita, que foi lá para o ano de 2002, eu vivia com a convicção filosófica, de que eu só tinha uma existência. E esse era o meu conhecimento filosófico. Não existia para mim a possibilidade de reencarnação. A reencarnação era a primeira coisa de Buda, dos orientais, que não era um cristão, então não me imporceu. Então nunca me interessei pela reencarnação. E aqui eu começava a falar isso. E o Carlos falava aquilo, então, eu fiquei começando a impressionar aquilo. E chegou no momento, porque a lei da reencarnação que o Pérsio nos trouxe, ela se contrapõe à lei de uma única existência. Então o que isso significa? Ou é uma coisa, ou é outra. Uma exclui a outra. Uma exclui a outra. E os nossos comportamentos são orientados. Até os quatro anos, 100% dos meus comportamentos eram orientados pela convicção de uma única existência. Eu tinha uma opção racional, lógica, filosófica, de que eu só tinha uma existência. E como o Pérsio falou, eu tinha três possibilidades. O céu, o inferno, e ele levantou uma lá que era uma purgatória. Eu fiquei curioso, porque o Pérsio não é tão ruim quanto o inferno. Mas purgatória não é coisa boa. Como uma única existência, eu não tinha dúvida, racionalmente, de que eu ia vir para o inferno. Não tinha dúvida. Só se foi ele. Egonista, só pensa em mim uma série de coisas que não dá para dar pra. Eu tenho. Mas eu tinha, se eu não se achava isso, mas profundamente eu tinha a ideia de que eu poderia ser salvo. Porque Deus é tão bom, alguém ia gostar de mim, eu não ia deixar o inferno. Eu ia dizer, muito mais fácil. dos estudos e carinhos, chegou um momento, que foi mais ou menos por 2008, que chegou um confronto. olha, até agora os comportamentos são problema de uma existência mas estava em novo conhecimento dizendo que é mais e aí eu tive um momento de racionalmente filosóficamente que eu tive que enfrentar e daí a partir desse momento eu senti que eu comecei a aceitar racionalmente que é muito mais lógico como o Pércio falou o princípio filosófico de muitas existências e a partir daí a minha vida funciona porque o princípio filosófico orienta as comportações se vocês pegarem os comportamentos de vocês e devem aprofundar vocês vão ver que atrás dele tem filosofia filosofia que vocês nem sabem que foi ensinada pela mãe que aprendeu de sua mãe que começou lá no ano 552 no Congresso dos Conselhos lá que implantou a reencarnação então ninguém vive sem conhecimento filosófico, mesmo que não tenha filosofia presente no dia a dia então a partir dali começou uma mudança na minha vida porque hoje está virando pouca questão pra mim que eu tenho mais vidas mas vou ficar com isso na aula dele que o Pércio já falou lá de coisa extraordinária pra nós isso só vai me situar além desses nomes que há os efeitos que nós vimos existem como é uma verdade a verdade é eterna a verdade sempre existiu na viação então desde que a terra começou que começou o pensamento a verdade está ali a verdade não veio ela é eterna ela está em todo lugar e sempre então essa verdade é feita sempre e muitos espíritos já sabiam os mais adiantados e pra grande massa como explicar isso? veja o que eu estou aprendendo agora no ano 2012 depois que eu estou me convencendo disso então veja a metáfora que faz alusão a essa lei a cada um conforme suas obras se vê como vocês já ouviram isso a cada um conforme suas obras somos efeitos de nós mesmos veja como tem causa e efeito essa aqui é a base que gosta muito a cenatura é livre a colheita é obrigatória quando eu via isso eu ficava enlouquecido com ela e falo assim não se colhem umas de espinheiros nada aí lógico é um efeito conhecereis os falsos profetas pelas suas obras pode vir pintado de ouro observe a obra o comportamento que você chegue a mal causa quem comete o mal é escravo do mal onde está teu endereço lá estará teu coração quando se parar ou não aparece como diz que na minha história deu um tesouro e morreu em ultimaneio essa outra os justos herdarão a terra veja a causa ser justo o efeito herdar a terra e aqui vai uma coisa que eu não conseguia compreender quando eu vivia a ideia de uma única existência se vê que uma loja constrói uma terra para se assinar então dizíamos eu estou na terra só vivo uma vez então eu já herdei a terra logo eu sou justo mas se eu sou justoso eu não vou para o céu e daí vinha mas do jeito que tu é pecador na linguagem das mágicas como é que vai ir no céu então vai ficar uma incongruência um impasse eu ficava feliz porque lá no inferno ia ter muitos dos meus parentes né minha irmã aí talvez eu queria os colegas de profissão os advogados tá pronto né então eu não ia estar sozinho então podia ser ruim mas ia ser uma festa mas os justos já eram a terra e o doido Espírito eu entendi agora com a transição da detalhe com muitas vidas significa o seguinte que aquele que conseguir se melhorar ser justo ele vai continuar a treinar a mão na terra uma terra melhorada numa terra onde o bem vai prevalecer essa é a promessa de Jesus e aquele que não precisa atingir o status de justo ele vai para um outro mundo um mundo inferior ou igual à terra difícil então ele não predará a terra eu digo ah é assim é isso eu gosto que isso me convenceu então uma das minhas lutas agora é chegar nesse status de justo e eu tenho que dar até hoje três mil eu imagino mas eu sei se é das reencarnações mas não tem mais tempo a perder tem que começar agora e por fim uma outra metáfora é o bem que coloca uma quantidade de pecados só se durem essa mais adiante a gente volta observamos agora que esse que esse essa lei o que que é lei? a lei a nossa lei jurídica o que que ela é? é um pecarismo de ajuste certo? a lei está lá o cidadão aprontou volta a lei a lei vem e vai tentar preajustar ele pro correto então lei é um mecanismo de ajuste então a lei por causa de efeito nós trabalharemos elas aqui com a ideia de que é um mecanismo de ajuste ajuste de comportamento e essa lei esse ajuste de comportamento ele tem alguns elementos o primeiro elemento desse desse mecanismo é a ação a vontade livre o livre o livre a bíblia que todos nós temos todos nós somos um forno uma instância de criação veja bem criação não existe nós criamos para se existir lembra que Jesus disse que vocês são deuses não sabe o segundo elemento que tem que depende do movimento que não vai surgir se não surgiu o primeiro é a reação surgiu a ação surgiu a obra surge a reação o segundo elemento é a reação o terceiro elemento que a gente não vê desse mecanismo de ação entre a reação é que tu tem a ação tu tem a reação e o que que tu tem aqui no meio tu tem um tempo então um outro elemento importante desse mecanismo é o tempo que existe entre a ação e a reação e também um quarto elemento é o espaço porque a ação acontece num espaço circunstanciado como nós agora estamos agindo na terra encarnada nas nossas famílias aqui é o espaço a reação que nós fizemos agora pode ser muito próxima ou pode ser muito diferente pode até ser em outro mundo então quatro elementos ação, reação tempo e espaço e o espaço da reação pode ser diferente vocês vejam bem então agora no nosso vídeo a primeira parte é ser uma abordagem de sinais filosóficas e no fim daí uma questão mais prática aquela parte mais pra gente ter que repetir um pouco demais o objetivo desse mecanismo vejam qual é o objetivo dele então a lei tem um objetivo as nossas leis tem um objetivo que são cortas de lá imagine as leis eternas de Deus o objetivo desse mecanismo é conduzir o espírito individual e produtivamente ao divino esse é o objetivo dessa lei é reajustar a bondade com tudo a do espírito as normas divinas cuja observância ou produzirá o seu objetivo aprendizado progresso evolução e defesa esse é o objetivo da lei que causa efeito reajustar produtas e aí surge agora um outro elemento aqui existe algum ambiente algum âmbito que essa lei esse mecanismo não existe que ele não funciona eles conseguem identificar uma instância onde isso não existe isso aqui é interessante a gente ver pra gente poder entender como nós estamos totalmente absorvidos por essa lei esse mecanismo de ajuste é para o espírito para o bem espírito o mesmo que a respiração é proposta desde que o corpo do umbilical até o final não se para de respirar e o espírito desde que ele surge até não sei quando ele não está nunca mais necessitada desse mecanismo principalmente no estágio que nós estamos que somos vivos conscientes esclarecidos e temos vontade então nós temos pelo nível de evolução que nós temos nós temos mais agravantes que agravantes agora os são vírgulos esses aí ainda tem mais agravantes porque tem menos conhecimento quem é que jamais quem é que é pai e jamais poderá vir a ter a condição de filho o pai é causa o filho é consequência testa número 1 do livro dos espíritos que é Deus a causa temática o âmbito do divino só há causa não há efeito Deus é causa de si mesmo e por que que lá não é esse mecanismo que precisa porque Deus é a perfeição vai reajustar em relação a quê se ele é o todo perfeito vocês vejam como não tem lógica o mecanismo ele ajusta mas a partir disso dá para nós ver onde é que existe esse mecanismo onde é que ele funciona então fora do âmbito do divino ele anda muito então eu pergunto para onde nós aqui está fora desse mecanismo toda a criação a partir de Deus ela está conduzida para essa lei desde o átomo a molécula os materiais os mundos os sistemas solares as galáxias o universo enfim toda a criação está sob esse domínio de causa de efeito o mundo mineral o mundo vegetal o mundo animal o mundo urinal enfim todas as ciências que o aluguel só é possível por causa dessa lei de causa e efeito por causa da lógica e da estabilidade dessa lei é que as ciências avançam o conhecimento só é possível por causa desse mecanismo de causa e efeito o princípio inteligente que Kardec trata na primeira parte dos espíritos e depois o espírito consciente que vem na segunda parte somos nós é o espírito com vontade ou seja nós eu vocês estamos adestritos a esse mecanismo de contigo e é o aspecto que nos interessa nesse contexto de reflexão sabemos então que o indivíduo é causa nós somos causa e efeito e daí eu te vi uma pergunta essa lei de canismo terá vigência para sempre? é para sempre que nós vamos ficar? vocês vejam o que acontece há um momento em situação em que as leis nossas elas se tornam inópolas na linguagem jurídica a gente chama de caduca sem aplicação sem aplicação ou de resistência de suporte e faixa além de se abrir vou dizer um pouquinho um exemplo o nosso código civil que dirigiu se não me engano até o ano 2000 que veio em 1916 ele tinha um dispositivo lá que dizia que era crime raptar uma mulher e nós estudando e nós estudando por lá um rap de mulher e nas músicas que pulou na garupa do cavalo ensinador aí nós pediam o professor não absorve por que eu não tire isso aqui se não tem mais eles avam na hora alguém performa e tira eles falam eu pedi um professor na Almeida e fala em Wagner Rivera já pegou um caso isso aí e ele não o caso mais antigo foi o primo do compadre do meu bisavô que tentaram pegar ele imagina em quanto tempo o que era o rap o rap o piano combinava com a mulher virava a minha mãe e encostava o cavalo na porta na janela ela pulava e se juntava pra constituir família era comum isso tanto é que o código civil o nosso tinha esse dispositivo e agora ficou 20, 30, 40, 50 60 anos sem haver nenhum rap precisa rap pra você precisa rap não precisa eu vejo ele ao lado vamos montar pra ver quando eu consegui comprar 10 vezes uma lenda e 6 portas desmóveis matos um dia começando na hora velha vai não sabe como é que é hoje aquilo pra vocês veem não precisa dar rap um dia eu abri as portas pra pegar um vento caminhei 6 portas 5 só tinha roupa dentro eu disse mas pra que eu vou captar é ela que me captou me gol pro topo eu vou contar pra ela vocês vejam que a lei que a lei não tem mais suporte fática não é que ela perdeu urgência é que não tem mais suporte fática e aí eu desperturo quando é que essa lei que causa efeito esse mecanismo de ajuste vai caducar ele vai se tornar inopo por falta de aplicação por falta de suporte fática por falta de comportamento que transmita a lei de Deus vocês ouviram alguém dizer assim eu faço a vontade de meu pai Jesus ainda está sujeito a esse mecanismo de ajuste se esse mecanismo é quando a gente transmita a vontade do pai então veja Jesus pra ele e os espíritos que vão evoluindo essa lei é carregando porque fazer o bem a causa é o bem e o efeito é o próprio bem a causa se mistura com o bem só no tempo só no espaço então a medida que nós vamos prometindo essa lei é perdendo força na aplicação é a minha boa gente Jesus faça a vontade daquele 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 que me enviou a aula apóstola e é uma sequência não vamos dizer ah então eu vou com Jesus isso aí não fica mais gente pra chegar em Jesus não vamos ter que ter mais casa então pra não ficar tão longe vamos fazer que é em Paulo apóstolo já não sou eu que vive em mim é Jesus que vive em mim e Jesus está a vontade do pai então Paulo apóstolo está próximo nós podemos copiar nos espelhar em Chico em Divaldo em Raul vamos trazer para mais perto Paulo Afonso perto dos de mar aí vai ser mas o critério é aquilo que são os checos aqui agora vocês veem o seguinte no livro dos médios no capítulo 26 e no capítulo 290 a gente tem lá o seguinte estudando o nosso presente podeis vós mesmo deduzir o nosso passado e além de causa efeito o presente é o feito se nós o estudarmos nós conhecemos o nosso passado e que foi o que você está para você dizer conheceis conhece-te a ti mesmo e daí você vai ver o que está mal se nós nos conhecemos a nós mesmos a partir do que nós somos do que nós sentimos do que nós desejamos nós vamos ver que isso está na causa disso alguns aspectos desse uma pequena uma pequena propaganda aqui de Kardec vocês vejam como é que Kardec se aproximou com esse mecanismo de lei que causa efeito que é o mecanismo das ciências Kardec era um cientista ele era um mundo positivo era um mundo da realidade e quando convidaram ele para ele ver tudo o que estava acontecendo quando a mesa se movimentando o Kardec chegou lá e disse assim nossa tudo o que é tudo o que é efeito tem causa essa mesa se mexendo tem uma causa é esse princípio primeira posição dele mas isso aí pode ser um fluido quando o fluido elétrico olha o fluido elétrico ele nem vê nem pega e ele move potentes motores então porque aquele fluido que nós não conhecemos não pode estar jogando uma mesa para lá e para cá aplicou quer dizer se aproximou e já pela princípio lógica ele escolheu e na sequência aí a mesa diz ah tu está muito esperto hein seu Kardec isso mesmo não era um grande espírito era um brincadeira está muito esperto esse seu Kardec aí eles precisavam dar respostas inteligentes e aí o Kardec caiu o trabalho de esbar mas resposta inteligente não é verdade resposta inteligente se o efeito inteligente a resposta inteligente a causa de ser inteligente e aí iniciou a pesquisa que combinou e nós estamos hoje aqui falando dela vocês vejam o quanto é profundo o quanto é abrangente esse mecanismo aspectos do mecanismo vamos nos aproximando da parte prática aspectos desse mecanismo o tempo e o espaço o tempo entre a causa e o efeito vai desde uma fração de segundo a um tempo indeterminado o tempo seria aqui o mecanismo de guarda estoque das causas até a hora da explosão dos efeitos e aí nós com a pergunta para depois nós abordarmos lá adiante por que tempo tão longo entre a causa e o efeito e o efeito pode ser determinado até por que tempo tão longo entre a causa e o efeito para nós espíritos transgressores fiquem com a pergunta o espaço no outro aspecto não serão os mesmos quanto mais se distancia e quanto maior o tempo o espaço do efeito não será mais igual a essa ou da ação imaginem vocês não serão os mesmos aqueles que botaram fogo no passado qualquer coisinha vamos fazer uma fogueira não é o que é andrão vamos queimar alguém hoje ninguém a lei o nosso evolução o nosso ordenamento jurídico o nosso senso moral não permite que a gente bota fogo em alguém então aquele que botou fogo lá e passou um tempo e não pôde corrigir aquilo promete ele vai recatar isso porque o espaço longe é diferente o espaço são as relações a ação o momento que ele vive como é que vai ser processar isso? o irmão X ele escreveu o cara das hipólicas do André do Campos no capítulo 22 ele fala nos presídios estacionais resíduos estacionais e daí ele diz o mecanismo de ajuste vem e cobra se hoje não se permite demais botar fogo mas o espírito mas o espírito pode vir com aquilo que a gente conhece conforme o seu vai o amigo fala é perifilo uma coisa muito ruim parece que a pessoa está sempre em chamas mudou espaço mudadas as condições mas a causa se processa eu não trato nesse estado um outro aspecto para a gente entrar na prática um outro aspecto desse mecanismo é a intensidade da causa se há uma proporção entre as duas significa que a intensidade da causa vai comandar a intensidade da reação e essa intensidade pode ser concentrada ou dispersa o tempo agora para nós então avançar um pouquinho saímos da parte mais filosófica e vamos tentar pegar alguns exemplos basicamente em cima de André Luiz e Humberto de Campos vejam bem sem adentrar João de Pereira Manuel Filomeno Joana de Angelis e tantos outros os básicos ali o mínimo que eu sou os meus dois do grande vamos ver ação e uma sequência de tempo de um bem longe e daí nós vamos mudando algumas questões de uma situação vocês veem o tempo mais bom que eu vislumbrei entre uma ação e um perfeito eu vi no capítulo 3 e 19 do Evangelho e o Espiritismo quando o Senhor Agostinho quando o Senhor Agostinho fala muito dos sucos e lá mesmo em 1860 1850 ele já dizia que muitos chegariam o momento que espíritos que não mais estivessem atravessando o bem do planeta da Terra seriam remanejados para outros planetas então a transição estão vindo detalhes mas a notícia de que nós entramos na transição foi dada pelos Espíritos a lã da Média Santo Agostinho já fala para mim contra eles disso agora nós estamos tendo detalhes detalhes isso aqui é a zero hora no mundo espiritual isso aqui aconteceu no mundo espiritual não faz três anos quase a reação que eu vi mais longa que eu vislumbrei e que eu não quero para mim é aquela os justos gritarão na Terra eu não sei quanto tempo eu estou regalando na Terra vocês também não sabem mas é muito tempo esse tempo longo das regranações e Deus dá oportunidade e dá mais oportunidade e vem mais um e vem mais um e vem mais um imagina a gente dá uma marca e diz olha não dá mais para te ficar aqui tu vai ter para outro planeta e vem mais isso tem que ser milhões de anos talvez no mínimo milhares de anos para que se consubstancie a reação a esse efeito espalhado de muitas reencarnações e a gente não se melhorando mas o mecanismo de ajuste não faz mais efeito nesse espaço ele vai precisar de um outro espaço que é um outro mundo e são milhões de espíritos ele foi numa luta para não ficar nesses milhões por isso que eu nem jogo na bateria se eu não vou ganhar que é muito difícil eu não vou ficar no meio dos milhões mas é o tempo mais longo que o deslumbre de ação reação efeitos de 18 séculos 18 séculos certo e isso me assusta me acautela e me encanta porque 18 séculos já existiam e certamente eu estava aprontando para esse planeta então deve ter coisa guardada para me resgatar que é mais fácil e eu achava que já tinha esquecido o que eu fiz nessa precisamente depois de 1787 anos veio o resgate no dia 17 de dezembro de 1961 em Niterói no Rio de Janeiro 3 mil pessoas assistem o espetáculo no Rio de Janeiro história do Rio de Janeiro 3 mil pessoas de repente principia fogo que vive incêndio mais de 500 pessoas muitas delas crianças morrem tragicamente supriciadas pelo fogo esmagadas pelas patas de mais de 150 animais de vida de porte pisoteadas por seus pares muitas outras sentenças outras centenas resultam feridas mutiladas queimadas e reveladas e foi nesse apagado nesse evento que eu também trabalhando cuidando 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 de tudo que se feimava que a cirurgia prática pegou o status de coisas de valor antes ela tinha só um super ali que começou a grande carreira dele e o do caminho ainda não julguemos devem não julguemos para não ser julgados eu achava que ele só fazia a cirurgia para deixar as mulheres bonitas e super porque não tinha a cirurgia exatamente as ruas que são esfeitos mas não tem. mas não é algo muito problema e que foi é a sua ou só que foi aguda neste circo olha, aqui em 1961 você saiu do interior do governo e apareceu em Niterói que foi o maior desastre quando Deus estava em Niterói o prefeito declarou desastre maior só no circo ele falou, porque quem te conhecia não viu isso, ele falou rápido ele disse que desastre maior aqui em Niterói só no circo e aí nos lá pra um, a Egeia nesse livro nesse CD aqui As Piações Coletivas da Visão Espírita que ele fez em Cascavel, no Paraná em 2007 que ele só não estava nesse circo porque o pai dele que era um autonista atrasou mas ele estava lá em domadinho para ir no circo que o filho do Raul dele Niterói e ele ficou muito chateado com o pai dele mas os dois colegas de aula dele que se estavam naquelas cadeiras de seminário sabe, de treça os dois morreram e Chico, o Raul devia ter uns 6, 7 anos um pouquinho mais adiante quando ele começou no Espiritismo começou a se aproximar e ele caiu nesse livro esse livro do é esse aqui é o Carlinhos e Crônicos esse aqui esse aqui também no capítulo 6 ele trata disso é um livro que veio pela mediunidade de Chico veio há algum mês em 66 aí o Raul leu isso aqui e disse mas como é que o Chico está falando daquela tragédia na primeira oportunidade que ele teve se aproximando ele falou com o Chico e disse Chico, isso aí é aqui naquele live e disse Chico claro que é aí o Raul pediu para ele assim mas por que tanto tempo entre então no livro aquele ar que no ano corria 177 depois de Cristo 177 1787 anos atrás aposentava São Carlos de Guerra Romano Fúcio Calvo e daí ele veio e queria homenagear queria algo tipo assim o Filipe quando ganha a próxima Copa vem para cá nas mãos homenagear e esse carro de guerra estava se aposentando braço direito ou de confiança do imperador e a comunidade queria fazer uma homenagem para ele e se reuniam para fazer essa homenagem para elaborar aí disseram assim não, não bailarinos gladiadores auroques que é aqueles que dizam pois ouvimos se brigando se batendo uma série de coisas mas aí esse homem viajou o mundo inteiro quantas coisas já não viu disso nós precisamos de uma coisa nova uma coisa que seja bom ele vai entender e pela primeira vez alguém gritou cristão as feras e a ideia foi comprada por todos e saíram dali amigatando cristãos mulheres e crianças para o grande espetáculo construíram um circo ao pé de uma colina embaliçadas e falamos deixaram pequenas aberturas jogaram lá dentro mil e tantas pessoas crianças batearam fogo bastante óleo resina batearam fogo e soltaram junto algumas dezenas de cavalos velhos que não serviam mais pelos jovens 1780 anos depois vieram resgatar esses espíritos ainda crianças porque lá moram muitas crianças lei de causa e efeito e aí o Raul pediu para o Chico para atarnecer por que tanto tempo Chico por que quase dois mil anos e o Chico diz para o Raul um pai misericordioso não aplica castigo em ninguém Deus é pleno amor ele só permite que aconteça alguma coisa quando o espírito pode compreender por que que ele está passando por aqui então a providência divina conseguiu a eles todo esse tempo deu cursos deu certamente diversas reencarnações para eles irem aprendendo crescendo não aparecendo para compreender o porquê daquele resgate senão eles iriam se revoltar e apurar quando vem o resgate é porque o espírito já está preparado para compreender isso vale para nós também então nós estamos aproximando a doutrina são os tempos de vacas gordas lembra? tempos de vacas gordas agora eu estou conseguindo fazer uma coisa interessante que aquelas coisas que eu aplicava na existência só estou aplicando em muitas isso é o que ocorreu agora nas vacas gordas olha o que é o tempo de vaca gorda é o tempo de calmaria é o tempo que tu pode estudar é o tempo que tu pode melhorar é o tempo que tu pode combater vícios é o tempo que nós estamos vivendo nós não sabemos o que nós temos para trás para recuperar e com essas luzes com esse facho de luz que é a doutrina espírita é a grande oportunidade da gente viver os nossos tempos de vacas gordas e quando vem o resgate a gente vai dizer obrigado pai eu compreendo o porquê vamos agora a um fato centenas de anos de coisas vocês viram milhares dois mil anos vamos agora a centenas de anos 700 a 800 anos nos anos de 73 74 São Paulo a capital paulista foi sacudida por dois incêndios primeiro edifício Andraus em 74 1º de fevereiro edifício Joelma pega a cor muita gente conhece isso só que no segundo incêndio que é o Joelma mais de 179 pessoas desencarna padecendo os atrosos sofrimentos das chamas que eles consumiam o corpo físico e outros tantos se não mais 179 ficaram igualmente sequelados essa tragédia deu origem ao primeiro filme espírita no cinema mundial que é o Joelma de 173 a.m. 173 a.m. e depois receberam Ghost Notado da Vida a ser sentido vocês vejam a honra que começou e esse filme foi feito em um livro psicografado por Chico que foi tirado extraído desse livro somos seis o roteiro desse filme esses ensinamentos as obras do Chico quanto mais velhas foram mais preciosas é o ensinamento não se encantem só com as últimas o Chico tem uma obra extraordinária e agora e agora vocês querem saber o porquê disso nada na OTG no mesmo CD nessa palestra que um tempo depois o espírito ele 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 através da mediunidade de Chico Xavier psicografa dois sonetos e nesses dois sonetos ele narra a história dos dois dos dois incêndios e rebela que são espíritos europeus cruzados resgatando seus negros lembra das cruzadas anos mil e cem mil e duzentos e mil e novecentos o resgato por que tanto tempo? se vocês bem ouviu vocês vão ver porque os espíritos já podiam compreender a personagem principal como a menina que fica escrevendo para uma ideal dá bem a entender isso porque ela entendeu o porquê e agradeceu a Deus e diz o Raul que uma estrada luminosa se fez das chamas e da fumaça céu adentro e os negros espirituais ajudando e comparando levando os espíritos para os inimigos e o Raul de Minha dizendo assim tragédia na terra julgo no céu depois de mais de setecentos anos os espíritos ser melhor o conhecimento faz com que aquilo que a gente teve ou tragédia seja uma bênção do pai vamos ver o outro efeito aqui os cem anos depois dos cem eu vou lendo de noventa e nove até noventa e sete e fez de cem anos depois cem anos está no livro Coros e Apólogos do Espírito do Irmão X capítulo 23 na antirrestra do Natal de 1956 no sul de Minas Gerais zelosa mãe e dedicada esposa em situação de desespero as pressas abandona a casa invadida pela água da torrencial tempestade zelosa pede ao marido que pata logo com as crianças e ela vira para trás é tragada pelas águas torrenciais e morre aos gritos presta atenção nos gritos dela que eu convergo por lá socorro valei nosso senhor parece eu se chegar e desencarnar rapidamente sim eu morrei do infarto do coração meu pai faleceu assim e eu tinha como um truco isso hoje eu estou adorado me deixo no marcando meu pai nos dias para me refletir agradecer eu vi um colega que diz não, não meu coração só mora quem merece porque eu tenho ideia que o sofrimento é ruim que não tem causa isso foi em 56 100 anos antes na antepéspera do natal de 1856 no vale do paraíba da bastada senhora de engenho dona maria augusta correia assim ao descobrir que matiu de uma de suas escravas alentava no polo o casal de gêmeos seus netos porque filhos de seus animados filhos e ela não suportou esse ultrajo da escrava para ir filhos de seus netos determinou ao capitão do mato jogar matinho de noleito no grande rio paraíba paraíba mesmo sabendo que a escrava não sabia nadar e a infortunada mãe dos gêmeos morre aos gritos pronunciando uma frase que seria repetida 100 anos depois por ocasião do resgate na igreja de minas gerais olhem a ironia da descrição como é que ela morreu gritando que a escrava morreu gritando matinho morreu gritando socorro valene nosso senhor e eu lhes pergunto tem como mais saber tem propina para juiz aqui é encantador isso totaliza a nossa fé raciocinada vamos mais para o cabo causas repetidamente continuadas e feitos e momentos continuados porque esse mecanismo causa e efeito ele é infinito as variações dele é infinito para cada um serão milhares de combinações e nem um igual a nenhum outro então vamos ver causas continuadas e daí o resgate continuado Humberto Campos no livro reportagem de Amor 1 no capítulo 22 não vocês estão pensando é seu chegado ao mundo espiritual e eu ouvi que Humberto Campos está em algum lugar mas eu eu fujo daquelas regiões que tem qualquer jeito pois vão mas não vou perder em ter uma palestra de Humberto Campos ele diz aqui no capítulo 22 que Jornalho de Moso funcionário público em sua última reencarnação olha como é que ele começa não era não mas em matéria de serviço era muito belicioso a gente existe isso por aí e a gente sonha muitos vão mudar a posição a respeito do serviço público a gente sonha com o serviço público para não trabalhar ganhar bem e ter um monte de feriado a gente vai viajar depois dos feriados e o cara vai ganhando bem e daí não consigo Jornalho de Moso funcionário público em sua última reencarnação não era mal mas em matéria de serviço era muito belicioso e assim passou os longos anos do serviço público como um parasita da sociedade sustentável entre férias e homens licenças adestados e adestados e aí vai até que o chefe dele começou a gente mandou para o morro que possui ela um técnico ali e devia servir as comunidades implantando novas técnicas para o progresso essa é a missão dele no meu centro no sul porque era muita chuva no centro-oeste era muito úmido no nordeste era muito seco no litoral não se deu bem um clima de dor morreu morreu o senhor também morre desencadou as leis do mecanismo do mecanismo de ajuste o juiz está na nossa consciência dele então é esse processo ali é tipo computador online não precisa nem juiz não tem ele morreu e com um bom tempo em regiões menos nobres vamos dizer e sofrendo muito e vendo a gravidade do que ele fez porque nós sabemos que a lei do trabalho nós temos dez leis roais as duas primeiras que a lei da adoração e a lei do trabalho elas dizem respeito a obrigação nossa como um criador um outro grupo diz respeito a nós como nós o mesmo e um outro grupo nós em relação ao outro mas as duas primeiras é nós em relação ao criador vocês vejam que a lei do trabalho é coisa muito certa por que ele é muito certa? porque nós temos a vontade a ação criadora Deus nos deu esse poder ele nos confundiu como poder criar e o trabalho é a atividade criação se tu não trabalha com o periço você está emperando a criação é muito grave já não vai estar aí sofrendo muito lá teve uma marcou uma entrevista com o mentor dele e uma coisa que eu já observei nessas entrevistas é assim é cinco minutos o espírito primeiro chega que é sentado que é machimarrão chavosa o mentor chega atarefado ele chega pediu a ficha no januário vem a ficha o mentor no januário vem a ficha diz que é pra vida foi uma excursão de lazer lá de última declaração férias amor ele disse eu sei eu sei chorando propiosamente mas eu quero voltar pra repartição dessa vez eu vou trabalhar ele diz olha o que o meu corpo você vai voltar o pai sempre dá oportunidade mas você vai voltar uma condição que viver há muitos anos conseguiu ao outro você readquira a ânsia pelo trabalho você readquira agora as palavras a ânsia pela atividade nós sabemos que trabalho é qualquer atividade inútil e o traço não fez nada acho que em casa não se ajudasse a mulher em casa é um jeito da melhor aí o mentor diz pra ele você vai voltar mas na condição de paralítica sinto decepcionar quem quer fazer um curso público pra não trabalhar o serviço público é um cunos que Deus entrega pra nós a gente não vira um funcionário público que nós somos os melhores que nós somos os bons que eu sou o cara você recebe pra trabalhar mais que os outros dando que outra é um funcionário privado de um funcionário privado que lese o patrão o nome da grande ideia lese é do patrão mas o livro de espalha e prática tem uma gravante que se fosse um patrão particular os danos seriam de nobres vocês imaginam um funcionário público que dizia o verbo da saúde ou da educação a gravidade mas com a ideia de uma única existência depois que eu for o que eu recebo de novo mas com a ideia de muitas existências mas Deus eu fui estudar por nosso irmão não tirava testado coisa assim e daí saia mas já ondeia a visão olha esse fato aqui um gesto deslocado 200 anos de efeito aqui seria assim um mecanismo um gesto forte e ele não tem como porgir ele de uma vez só precisa de muitos anos meu ídolo meu ídolo o Raul Teixeira o Raul Teixeira tem esses CDs aqui que são encontros de dirigentes espíritas no Paraná que tem aqui na nossa livraria uns panos e só esse aqui por exemplo são cinco CDs imagina o Raul falando em cinco CDs o que tem informação e como é seminário estudo então não tem aquela empolgação é tinha que ir ao maravilhoso tem informações que não terminam mais o Raul compõe muito a função dele e o material está limpo está limpo e aqui nesse encontro aqui com o Raul ele refere foi em 2 maio de 2005 ele refere que o doutor dezenas de Menezes pela mediunidade de Chico Xavier revela que um suicida é um ato resurgado intenso forte precisa olha o que ele diz um suicida leva em torno de 200 anos para reparar o ato suicida a causa através de inúmeros efeitos que vão desde reencarnações curtas expiatórias até situações de reparação dos damas e outros sofreram sofreram por sua casa depois ele vai revela o memório suicida do cara se matou em função do suicídio dele os filhos viraram delinquentes a filha prostituta ele vai ter que recuperar tudo isso aí ele vai vir com um filho que é delinquente olha o que ele vai sofrer mas é tudo consequência de uma causa intensa que é o suicídio então é frio por lá que ele foi pular o ar aí leva 200 anos para voltar no status pouco que ele estava mas não ele a gente não precisa se aglomerar porque com essa possibilidade de ir para outros mundos agora é tranquilo imagina o que tem de mundos desse mundão de Deus nunca mas se dá para a gente ser feliz para a gente chegar do meio do espírito bom que é a felicidade inalterável vai a pena a gente começar e ainda a lei que causa efeito na transposição de dimensão aqui nós já estamos diminuindo o que é a transposição de dimensão? é a aula o que é a palavra do mundo fala é a aula transposição está aqui vai para lá está lá vai para cá e chamou atenção daí no livro A Sangue e Reação na página 96 do capítulo Conversação Triciosa olha o que ele diz o André Luiz e o Inaio acho que o Silas estava lá para ele que o esforço de algo o reajustamento do espírito na vida espiritual antes da reencarnação tem força para amenizar seu retorno garantindo de infância e juventude e amenas e tranquilas vocês viram que o tempo da Sangue era a Sangue o espírito em qualquer lugar que ele se decide pelo bem ele já começa a ter ganhos imediatos porque o bem não tem tempo se tu fez o bem tu ganha em seguida para começar a fase de consciência então não há tempo entre a causa do bem e o efeito por isso que Jesus é o espírito perfeito o espírito que dá para reganar está no espiritual e lá ele procura se melhorar o esforço de algo por reajustamento dele já lhe garanta pode mudar e lá para mim que é uma infância pedreira e ele já começa com essa determinação dele a mudar pode ter uma infância tranquila e amena o que é uma infância tranquila e amena? uma família organizada pode estudar pode comer não vai ter mais que nem nós dor de dente sapato apertado goteiro dentro de casa quando eu vi o Lucas deve ficar balado eu falo de goteiro não tem casa vai porque é goteiro não tem casa vocês vejam como é qualquer ação qualquer vontade de se melhorar tanto no mundo espiritual quanto aqui ah como deve ser bom ter uma família pai e mamãe deve ser no mesmo livro já quase finalizando nós falamos de um caso que vem de lá pra cá agora daqui pra lá causas de quem está para apontar o mundo espiritual já no capítulo seguinte eu tive de Espiranga página 238 sabemos também que os sofrimentos que aqui nos são dirigidos através de enfermidades anteriores da desencarnação são como oportunidades antecipadas de resgate são os merecimentos quem é que o cara no câncer como merecimento que significam momentos de reflexão tomada em consciência e construções de decisões revolvadoras que a misericórdia divina nos concede por merecimento e muitas vezes sequer percebemos esse nosso merecimento se nós estamos aqui resgatando gente em todo esse aparato que estamos sempre pelos hospitais isso é merecimento aliviando junto com as pessoas que nos amam e que podem nos cuidar porque se a gente vai para lá não tem que as pessoas não tem insoligentes nas regiões interiores não é pessoas e as pessoas que nos amam que são hoje não vão poder nos atender então esses momentos que antecedem a desencarnação são momentos sagrados por isso todos os espíritos dizem a dor é uma bênção o espírito que reconhece isso ele agradece ao pai só pede força vai me dar força obrigado mas me ajuda nós tivemos exemplos de amigos nossos aqui que nos deixaram se ligar de luta de persistência de bondade de meia a luz hoje em dia você achava que não dava se a gente saia a sofrer por todo o tempo daí já se fez conclusão o mecanismo de causa e efeito está para a vida do espírito tanto quanto a respiração está para a vida do corpo seu objetivo é conduzir no espírito nós a sua plenitude moral espiritual acompanhando incontinente inexoravelmente segundo a segundo surgindo sendo acionado toda a hora pensou acionado qualquer missão de vontade aciona o mecanismo ser acionado a cada vontade emitida a cada pensamento construído a cada palavra emitida a cada comportamento adotado a cada ano vivido a cada reencarnação do espírito boas vontades para todos nós muito legal a cada happen a cada vez que a cada vez Obrigada.